2020 Tem base Tem nada É que eu não sou do tipo que dá a volta Primeiro amor ficou lá na escola Mas eu te vi, fiquei assim Me diverti, virei menino E eu também tô pensando no futuro Quero saber se no final disso tudo Bora rolê pra compensar Quero te ver Tô lá de cada tela Cê me pegou Vou contar minha história Atravessou Fiquei mudo na hora É que eu te vi Fiquei assim Me descobri Virei menino E eu também tô pensando no futuro Quero saber se no final disso tudo Bora rolê pra compensar Quero te ver Fiquei assim Fiquei assim Me diverti Virei menino E eu também tô pensando no futuro Quero saber se no final disso tudo Bora rolê pra compensar Quero te ver Do lá de cada tela Do lá de cada tela Quero te ver Do lá de cada tela Quero te ver Do lá de cada tela Tchau 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 Tchau